Música Sua ilusão entra em campo no estádio vazio Uma torcida de sonhos, aplaude talvez O velho atleta recorda as jogadas felizes Mata a saudade no peito, driblando a emoção Chile 62, Brasil e Espanha O jogo mais difícil do campeonato Estamos sem o Pelé, bastando a rixa jogando por dois Vai ser o Mané do jogo do jogo Ele custa a linha de fundo para o jogo da meta Continua a Mané na rixa, levanta a boca da meta Cabeceia a Manuto, o processo é bom Para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas correram por nada E o time do tempo ganhou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era, se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho A história gravou Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado Que eu vou carregando este sonho e lembrando o passado Quando o campeonato da recordação faz distintivo do seu coração Que as jornadas da vida são bolas de sonho Que o craque do tempo chutou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era, se acabou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era, se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era, se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você Então O que é doce, a história gravou Sua ilusão entra em campo No estádio vazio Uma torcida de sonho Aplaude talvez Música Ainda na rede balança Seu último gol Música Cobra, Amarildo, tiro de perco Pula, Maregapincha de cabeça e gol Maregapincha Meregapincha 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 Manja só que é feito Chile 62, Brasília Espanha O jogo mais difícil no campeonato E estamos sem o Pelé Maregapincha já jogou por dois Não é mais que o Mané do futuro todo Ele força de me do futuro Pula, Maregapincha Levanta a boca aberta Cabecei, Amarildo, processo é gol A gente, quando vi esse cara jogar Pensava que futebol era a coisa mais simples do mundo Esse cara deixou a bola desse tamanhinho Assim se acaba com o jogo, Maná Eu posso jogar? É um cara legal Sou seu fã há muito tempo É, isso tá difícil É, dessa vez eu vou ter esse luta É, a Vila teve um banho nesse luta Mas eu saio dela Maregapincha 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 Continua trabalhando a vitória brasileira Continua Maregapincha Enfrentando a fúria A seleção espanhola No jogo mais combatido na seleção Em 1932 Mané recebe a jogada Todos sabem o que ele fará Mas ninguém consegue detê-lo Dá-lhe, Mané Lá vai Maregapincha E buscando a linha de fundo Ainda carregando o dedo de todos os estádios Maregapincha consegue o seu objetivo A linha de fundo O cruzamento Nova cadência O trabalho do consenso Garminha Em 1966 Já a decadência Garrincha vestiu a camisa do Corinthians Com 33 anos Jogou apenas 13 partidas no timão Depois O ostracismo E Mané Sempre pobre Entregou-se de vez a bebida Aos 49 anos Em 20 de janeiro de 83 O anjo que viu O poeta Carlos Drummond de Andrade Naquele mesmo dia Descreveu sobre Mané Foi um pobre E pequeno mortal Que ajudou um país inteiro A sublimar suas tristezas O pior é que as tristezas voltam E não há outro garrincha disponível Precisa-se de um novo Que nos alimenta Seu último gol Mas pela vida Impedido parou E para sempre O jogo acabou E você Você passou O que era Doce O que era Por favor E se eigentlich A A A A A A A A A B Tchau.